Um templo de histórias e de personagens. O Maracanã consagrou craques, artilheiros, técnicos e algumas vozes. Daí o que você queria. Quando a rolando do Maracanã começa a decisão do campeonato carioca. Foi o primeiro, o primeiro que eu utilizei. O jogo não começava, chovia e oito horas, nove horas, nove e meia e nada. Aí dez horas não tinha mais nada para falar, já tinha falado tudo. Aí começa o jogo e eu falei, tá aí o que você queria. O gaúcho Januário de Oliveira vai fazer 80 anos em setembro. Como o narrador da TVE e da Band, durante as décadas de 70, 80 e 90, ele divertia os torcedores com as suas frases de efeito, com os seus bordões que ficaram para sempre no imaginário dos cariocas. Tá lá um corpo estendido no chão. Cruel, muito cruel o Romário. O que sabe que é disso? É disso que o povo... Ele atualmente mora em Natal, no Rio Grande do Norte. E o convidamos a voltar ao Maracanã. Por conta do diabetes, ele já não enxerga mais. Tem muita dificuldade para caminhar. Mesmo assim, ao lado da Daniela, sua sobrinha, fez um esforço danado e foi até o gramado ouvindo a sua voz nos alto-falantes. E depois de 20 anos, alguns reencontros e agradecimentos emocionantes. Valdeir, por exemplo, foi um grande atacante do Botafogo nos anos 90. Chegou à seleção brasileira. Era técnico e muito rápido. Logo, ganhou o apelido de The Flash. Como o herói americano, se movimentava em velocidades absurdas. Valdeir, The Flash! Muito feliz pelo The Flash. O The Flash é rotulado até hoje. O The Flash ficou... Ninguém conhece somente o Valdeir. Tem que falar Valdeir e The Flash. Valdeir e The Flash. Valdeir e The Flash. Se não falar Valdeir e The Flash, ninguém sabe quem que é. Isso graças ao mestre, né? Graças a você que foi extraordinário como jogador. Outro ídolo daquela época, Sávio, surgiu no Flamengo como uma grande revelação. Impetuoso, driblador, autor de lindos gols no Maracanã. Sávio infernizava os marcadores. Sávio, um diabo novo, camisa onde do Flamengo. Mas um dia, o Januário encontrou uma senhora num shopping no Rio de Janeiro. Pô, ele não é um diabo. Aquele menino é um anjo. No jogo seguinte... Ele jogava muito, né? Não se eu estraçalhar. Aí o Sávio, o Anjo Louro da Gávea, o Anjo Louro da Gávea. Sávio! O Anjo Louro da Gávea! Sabe quem é essa senhora? Não. É a avó da minha esposa. É a avó da sua esposa? E assim? Que coisa! Difícil de falar. Puxa vida! Eu fiquei até emocionado. Eu tô bastante emocionado também. Tá? Porque o senhor... É uma pessoa muito especial na minha carreira e na minha vida. Tá? Hoje, de 10 torcedores do Flamengo que me param na rua, os 10, eles não falam só o Sávio. Ele fala o Sávio, o Anjo Louro da Gávea. Que bom! O Anjo Louro da Gávea é muito especial pra mim. É muito especial. Especial é caminhar pelo estádio. A voz e o anjo. O Anjo Louro da Gávea é muito especial na minha carreira, precisou respirar um pouquinho. E a mais. O Willian é um pequeno príncipe. O Willian era um talento nato, desses que o futebol brasileiro adorava produzir. Baixinho, canhoto, habilidoso, passes decisivos. O Willian herdou o apelido do Giovanni, o primeiro pequeno príncipe do Vasco. O Willian para o Vasco da Gama. Tinha que ser dele. O monstro do campo. O Willian para de golfinho da categoria. Prazer estar revendo aqui. O prazer é meu. Tá? Já temos vídeo até guardado hoje. Ainda tem? É, hoje tem tudo aí na internet. A gente guarda quando a gente falou aí. E assim, o Ézio Filho pode matar a saudade do pai. O artilheiro Ézio. Um super-herói de carne e osso pra torcida do Fluminense. Um super-herói imortalizado nas narrações de Januário de Oliveira. Ézio bateu e o gol! Gol! Super! Super Ézio! Super-herói é pra isso! A viúva, Isabela Nogueira e o filho também foram ao Maracanã. Ele ter feito o nome do meu marido, ter ficado tão grande, né? O... Aqui, o Ézio Filho do Rio. Oi, Ézio, tudo bem? Ele era um super-herói da torcida do Fluminense. Super! Super Ézio! Mas, infelizmente, super-heróis de carne e osso morrem. Ézio nos deixou em 2011 com apenas 45 anos. Ézio Filho tinha apenas 4 aninhos e não viu o pai se tornar um ídolo do tricolor. Marcou 118 gols, 12 em Fla-Fluz, o que o deixou como o terceiro maior artilheiro do clássico. Eu lembro quando, a primeira vez, quando ele inventou esse apelido e ele chegou em casa, ele falou, eles estão me chamando de Super, Super Ézio. E ele ficou todo feliz, ele gostou desse apelido. Pro meu filho, eu falo, filho, super-herói é pra isso! Super, Super Ézio, super-herói é pra isso! Sensacional! Muito bom! Fico feliz em rever você. Rever não, ouvir você, porque, lamentavelmente, eu não estou vendo nada. Vê com o coração, né, Sônia? Eu vim com o coração, exatamente isso. Obrigada! Pelas tardes e noites divertidas, pelos bordões que ajudaram a construir ainda mais a paixão dos torcedores cariocas pelos seus times. Como ele falava muito comigo, tá aí o corpo estendido no chão. Tá aí o que vocês queriam. Bola rolando no Maracanã. Bola rolando no Maracanã. Super-herói é pra isso! Super-herói é pra isso! Valeu, Super! Super Januário de Oliveira. A gente te aplaude pra sempre! É disso que o povo gosta!